Boa tarde pessoal, nós somos a equipe da The Solution, estamos aqui com o David Montenegro, nosso CEO, coordenador do MBA e gestão de negócios em bilhares. Hoje um profissional já com uma longa estrada na área de vendas, negociação, estratégia e nós estamos sabendo que você vai ministrar um curso agora, a portada técnica e estratégia de vendas. Fala um pouquinho, David, um pouco mais dessa oportunidade que os profissionais de mercado podem estar aproveitando essas técnicas que você aprendeu, aonde foi que você conseguiu aplicar e trazer para a realidade do mercado imobiliário, de forma prática. Eu tive a oportunidade de participar da maior escola de executivos de vendas do mundo, que é a Xerox. E na Xerox eu me tornei campeão Brasil de Vendas. Dois cursos que marcaram muita gente, são cursos internacionais, que pegaram um cara como eu, com uma formação mais militar, e ensinaram como controlar o processo de vendas e de negociação. Uma delas é o PSS1, que é o Professor Seed School 1 e 2, e lá eu aprendi, por exemplo, a como identificar as atitudes do cliente. A grande parte da força de venda negocia e vende sem entender, e essas atitudes podem ser uma objeção, pode ser uma indiferença em relação ao produto, à marca. A gente vai ensinar você a identificar e usar uma estratégia e uma técnica adequada, o que a gente chama de técnico de alta performance, ou consultivo. Por exemplo, o fechamento, uma DBG, e também negociação. Existem vários técnicos de negociação. O Negotiation Influence Program é um curso robusto, internacional, e a gente trabalha muito a aplicação disso. Exemplo, você tem a estratégia, por exemplo, do bom e mau sujeito. Uma pessoa dificulta, a outra facilita. Você tem a estratégia da autoridade limitada. Alguém fala, não, eu preciso falar com uma outra pessoa para decidir. Quando você identifica isso, você consegue ter sucesso. Aproveite, são vagas limitadas, mas é um curso que vai marcar a vida. É um curso bem disruptivo. As empresas podem fazer a aquisição em company, ou até mesmo com grupos que estejam interessados em participar? Podem, pode sim. As empresas podem comprar esse curso em company, para você ter um empreendimento, a gente tem uma condição especial, mas também pode participar desse curso, dependendo da quantidade de corretores, de gestores que colocam, a Dessoluxa, que está realizando o curso, consegue dar um desconto progressivo. Muito obrigado, David, pela informação. E a gente espera você e a sua equipe no Intensivo de Vendas e Negociação. Vai ser uma honra tê-los conosco. E a gente espera você e a sua equipe no Intensivo de Vendas e Negociação. E a gente espera você e a sua equipe no Intensivo de Vendas e Negociação. E a gente espera você e a sua equipe no Intensivo de Vendas e Negociação. E a gente espera você e a sua equipe no Intensivo de Vendas e Negociação. E a gente espera você e a sua equipe no Intensivo de Vendas e Negociação. Obrigado.